Música Deixou no vácuo Deixou ela no vácuo, Marco Pode entrar, vai Vou deletar isso aí Má, delete Música Música Ó, tem até um ursinho pra tu olhar aí Tem o que? Ursinho aí, ó, pra você olhar um quadro Mãozinho Mãozinho Mãozinho, quartinho Já, pode deitar Você não vai mais receber a injeção agora Só mesmo pra ficar relax É, tudo pra você ficar calmo, tá? Então, se acalme Já tá tranquila É com Deus Não é injeção Não é injeção Ela vai dar, é um extra calmante, tá? É pelo local, ó Não é injeção, tá? Ah, ok Aqui, a partir daqui Tu já vai dormindo Quase Tá? Não vai entrar nada É a metade do negócio Pra ilha É, tu não vai ficar mais Pronto Tudo vai ser por aí Não vai ser mais injeção, não É Vai dormindo, viu, gazela Eu te cheguei, tia Durma, gazelinha Tchau É com Deus Nossa tradutorinha Foi comprar café pra nós Os pacientes Que paciente É pra nós Que a gente tá passando fome aqui Não é não? Nossa, minha cara tá recente A tua cara A tua cara Olá, meu nome é Marconi Gomes Eu tô aqui junto com a Mic E esse microfonezinho fofoso aqui Nós viemos pra cá fazer uma bariátrica E vamos operar hoje É Já estamos aqui já tem dois dias A Mic recebeu a gente Passeou com a gente Fez compra Levou a gente pra comer É um ambiente muito tranquilo Muito acolhedor A gente tá muito satisfeito com o know-how dela De estar com a gente E se você tem medo Vem com medo também Porque eu também vim com medo Sem problema algum Mas vem E luta pela sua saúde Que é Isso é que vale a pena A gente super indica E espero voltar em breve Pra poder dar continuidade Obrigado Então, estamos aqui com o nosso paciente Eu vou falar com a Laura Eu vou falar com a Laura Olha, eu vou ver o preço da minha passagem Se for muito caro Já era, viu? Não vai nervoso não, viu? Nada Nadinha Vai poder colocar esse aqui Esse vídeo Vai poder colocar esse vídeo Lá nos stories Sem problema Ok Este é um relaxante O que eles estão colocando Ok Para que esteja tranquila Allá vai Eu assisti também A bariátrica Há um ano Ah, sim? De verdade? Sim Pronto, vai, viu? Vai com Deus Você está vindo de Portugal, não é? Sim Há tempo que eu não estava falando nada aqui no vídeo Mas então Estou aqui com o paciente que acabou de fazer a cirurgia Está super bem Fez a cirurgia bariátrica E estou aqui acompanhando Não é só ele, são três pessoas E ocorreu tudo bem Está dormindo agora Está se recuperando E graças a Deus Melhores médicos Um ótimo hospital Então assim Está andando conforme tem que ser E eu aqui, né? Para ajudar quem necessita Olha só Esse aqui é um dos nossos quartos Banheiro Bem limpinho Tá? Olha Muito grande E aqui O paciente está ali Não vou poder mostrar Mas esse é um dos nossos quartos Marconi voltou da cirurgia Fala que está bem Que eu vou passar esse vídeo para a tua esposa Está bem? Está tranquilo Está só com muito sono Ele está usando isso aqui Só para respirar melhor Não é nada demais Está tomando medicamento Ele só está com muito sono Está tranquilo Só com sono Olha Ele disse que está tudo tranquilo Só com sono Graças a Deus Ele não está nem sentindo dor E é isso aí, né? Tchau, tchau E é isso aí 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 É isso aí É o seu estômago Eu estou falando para ele Que você sentiu como aquela dor de fome Ele falou assim Que o seu estômago vai se acostumar com isso aí Mas não significa que você vai ficar sentindo isso sempre Só que você vai se acostumar Tem pouco tempo Foi ontem É eu penso também Que pode ser por causa dos gases que estão lá dentro Que esteja essa... Pode ser também Pode ser isso e eu achar que eu estômago É, pode ser Mas a cabeça pede comida Você ainda não se acostumou, é normal Você fez ontem Depois pode ter... Depois de duas semanas Pode ter um purêzinho de carne Carne moída, tipo Não Carne moída não Você pega a carne... Só o caldo da carne Isso É só essa carne Isso Tipo, você pega... Sabe quando você bota a carne na panela de pressão? Porque ela fica bem bolinha Que desmancha Você pode fazer um purêzinho Duzentos da tarde Ou você faz os quatrocentos e divide pra amanhã e tarde Na parte da manhã e pra parte da tarde? É Eu acho melhor fazer a metade pra ficar mais fresco, né? Porque fica aquele negócio ali Porque você não pode botar na geladeira pra não ficar muito gelado, tá? E nem pode deitar É, porque ele vai ficar... Imagina Já basta ter que beber aquele negócio Proteína te usa muito é que é que é que é muito importante que vocês tomarem essa proteína, tá? Pra não perder massa muscular, nem vitamina, nutrientes, nada disso Mas o hotel reservatório não tem, não tem? Não Não O terceiro dia, muito bom Ameliatos ontem 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 Eu já andei muito aqui Muito bem Que aparentemente tá super bem Que mesmo ele querendo ir embora ele vai ficar só pra dar um controle, tá? Ok Eu sou o Alessandro Lourenço Vim de Portugal fazer aqui a bariátrica com a Rick Gomes e com a Flávia Faele E com essa turma maravilhosa que nos trataram super bem Fala como é que você tá se sentindo Estou me sentindo muito bem Foi feito a cirurgia ontem Hoje eu andei muito aqui E tá tudo perfeito É mesmo Obrigada Ele é lindo, gente Olha o doutor Bom dia Doutor chegou Bom dia Sofreu? Lógico, né? Estou vendendo meu produto Olha ela Estou vendendo meu produto Espelhar nela Também fiz, viu? Também fiz Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Como é que o senhor tá? Tudo bem? Que boa Não passa Nada Nada Não passa nada Onde? Vamos andar Temos que andar Estou morando Diga que eu Tem Botox no total Como é que é pra ela falar com o doutor? Ou me contra a cena aí de novo? Ah, né? Ok É verdade É verdade É verdade Deixar Olá, meu nome é Elisângela. Vim aqui realizar o meu sonho, que é fazer a bariátrica. Estou me sentindo muito feliz de ter o meu sonho realizado. Só tenho a agradecer a equipe, a Mica, a Flávia, a Lu Moraes e toda a equipe médica que fui tratada como uma rainha. Nunca imaginei que em outro país a gente pudesse ser tão bem tratada como eu fui aqui. Estou imensamente feliz e grata. Muito obrigada por tudo. Obrigada também. Olha só quem vai embora, meu quarto maravilhoso. E agora, né? Já era. Hora que... Ah, eu gostava de olhar aqui pra fora. Mas tá, agora é só a próxima vez, viu? Porque agora a gente vai o quê? Pra casa, tudo pronto, bem cedo agora. É só pegar as malinhas e tchau, tchau.